Se a veste não, amanhã pode acontecer tudo inclusive nada Se a veste não, a lagarta arrasteja até o dia em que cria a asa Se a veste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa Se a veste não, amanhã ela para na porta da tua casa Se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem pressa, segue o seu compasso Inexoravelmente chega lá Se a veste não, observe quem vai subindo a ladeira Seja princesa ou seja lavadeira Pra ir mais alto vai ter que suar Coisa boa é namorar Coisa boa é namorar Coisa boa é namorar Se a veste não Amém